Seja paciente, tenha tato, não posso ver ninguém Descascando cebola na televisão Que começo a chorar, a chorar Pouça o silêncio em meu dedão Pionos comem mousse de mar a mulher Sou um homem, sem fins lucrativos Doente, porém vivo Eu quero é que se foda O meu signo preferido, eu já disse, é o feijão Toda vez que somo ele, tá sempre o mesmo total E aí, pulso o silêncio em meu dedão Pionos comem mousse Pionos comem mousse de mar a puxar Sou um homem, sem fins lucrativos Doente, porém vivo Eu quero é que se foda Sou um homem, sem fins lucrativos Doente, porém vivo Eu quero é que se foda Quando os movimentos de massa conseguirem destocar o conteúdo cólico para o reto Ocorre um tipo especial de reflexo O reflexo de defecação Esse reflexo provoca o esvaziamento do reto E das partes mais inferiores do solo O enchimento do reto O enchimento do reto excita inclinações nervosas Que enviam sinais para a parte inferior da metodologia Esses sinais fazem com os sinais Reflexo sem fins lucrativos Doente, porém vivo Eu quero é que se foda Eu sou um homem, sem fins lucrativos Doente, porém vivo Eu quero é que se foda O ânus normalmente deve baixar Entretanto, esse esfíncter externo do ânus É formado por músculo esquelético O ânus O ânus O ânus O ânus O ânus O ânus